Arquétipo 3 de espadas. Recebe o título de senhor do sofrimento. Refere-se ao elemento ar. O 3 de espadas é o 3 do quaternário do 3, deste modo. Possui uma relação com o 3 a inteligência ativa e refere-se a influência do 3 no plano mental, que em sentido negativo pode até gerar alienação. O 3 de espadas representam o aspecto destrutivo do 3 como Kali, a consorte de Shiva, a deusa hindu da destruição. Aqui, o archote da lei atua com o máximo rigor eis que o 3 é o senhor do karma e proporciona à alma o mal necessário. Enquanto no 2 de espadas se procurava a reconciliação, a desistência das batalhas pela força do 2, neste ponto há uma ruptura com a parte superior para que haja uma produção do fluxo para baixo, a partir daqui o caminho das energias passará a ser de descenso, rumo à materialidade. Daí o obscurecimento que visa o mal necessário e até catastrófico. Como consequência, tem-se o início das lutas internas que inevitavelmente hão de surtir efeitos no exterior caso não sejam resolvidas antes da cristalização, se ainda houver tempo. A repercussão externa traduzir-se a como empobrecimento, humilhação, perda de renome, carência de horizontes, visão limitada, estreita. Enquanto a força invertida 2 de espadas pode configurar alienação mental e, ou prejuízo no raciocínio, uma alucinação da inteligência em razão de, como já foi dito, o 1 projetar-se diretamente sobre o 3 sem passar pelo 2, aqui no 3 de espadas a alienação refere-se a uma perturbação, confusão dos pensamentos, com sofrimentos, ansiedades, etc. Palavras-chave que define o 3 de espadas, senhor do sofrimento, reinício da disputa, afastamento, saída, contrariedade, ódio, separação. Fuga, oposição, misantropia, ruptura, fuga, perda, perturbação mental, erro, cálculo equivocado.